Dekarutu bil hijratil islami ansuruhu Dekarutu bil hijratil islami ansuruhu Kaumangira, kaumangira, kaumangira Faça aquele que é do contexte, do contexte, do contexte Kaumangira, 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 kaumangira Kaumangira, kaumangira É o DJ, é o DJ, é o DJ RM que é uma buceta sem dente Faz o passinho romano, mas daquele que eu to contente Faz o passinho romano, mas daquele que eu to contente Dekarutu bil hijratil islami ansuruhu Dekarutu bil hijratil islami ansuruhu Kaumangira, kaumangira, kaumangira Faça aquele que eu to contente, do contexte, do contexte, do contexte, do contexte É o DJ, é o DJ, é o DJ RM que é uma buceta sem dente Faz o passinho romano, mas aquele que eu tô contente Faz o passinho romano, mas aquele que eu tô contente Putar, putaria, putaria no ritmo dolo No ritmo dolo